Alexandre Costa é o fundador da Cacau Show, uma das maiores e mais importantes empresas do Brasil. Alexandre Tadeu da Costa é filho de pai Tecelão e sua mãe era revendedora de produtos de beleza, através de vendas diretas. Na Páscoa de 1988, Alexandre, então com 17 anos, decidiu revender chocolates para fazer um dinheiro extra. Para encarar a empreitada, ele pediu cerca de 300 dólares emprestados para um tio, que prontamente o atendeu. Logo, Alexandre conseguiu uma encomenda de uma empresa, que requisitou 2 mil ovos de chocolate de 50 gramas para presentear seus funcionários. Ao se dirigir ao fornecedor de ovos de chocolate, Alê teve uma grande surpresa. Ao chegar com o pedido na fábrica, ele foi informado de que não havia possibilidade de produzir ovos com esse peso, e que só conseguiria encontrar ovos de no mínimo 100 gramas. Desesperado e com o compromisso de entregar o prometido, ele resolveu produzir os ovos por conta própria. Entretanto, na época ele não tinha nenhuma experiência com a fabricação de chocolates. O mais próximo que tinha estado da atividade foi quando sua mãe revendia chocolates, anos antes. Destemido, ele comprou a matéria-prima e na oportunidade em que estava na loja escolhendo chocolate para produzir os ovos, ele encontrou uma senhora que fazia chocolate caseiro. Conhecendo esta senhora, ele logo percebeu que seria impossível entregar os 2 mil ovos para o cliente. Assim, ele acabou contratando esta senhora para que juntos eles produzissem os ovos. Na oportunidade, ele também aprendeu que ao adquirir os lotes de barras de chocolate quebradas, que não tinham valor comercial para o varejo, ele conseguia economizar ainda mais, não só por adquirir os produtos com preço de atacado, mas também por conta do preço ser muito mais barato pela própria apresentação prejudicada. Como ele derreteria as barras para fazer os ovos de chocolate, a tática lhe garantiu uma margem ainda melhor. Dessa forma, após 3 dias com jornadas de 18 horas, o pedido foi entregue. A entrega foi um sucesso e ele conseguiu ter um lucro considerável na venda dos ovos, mesmo após pagar o empréstimo que havia tirado com seu tio. Com a atividade, ele descobriu o potencial dos chocolates artesanais. Enquanto os chocolates tradicionais tinham preços acessíveis ou razoáveis, os chocolates artesanais tinham preços mais elevados. Primeiro, pela própria diferenciação do produto, que em geral leva menos açúcar e mais cacau, mas também pelo fato de ser possível agregar muito valor ao produto final. Tanto na venda do próprio chocolate, como também o apresentando em cestas, embalagens para presente, entre outras formas. Desse modo, o chocolate artesanal era muito mais do que um simples alimento, também podendo fazer às vezes de um presente ou uma cortesia para uma data comemorativa, como, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher ou o Dia da Secretária. Combinado a essa oportunidade empresarial bastante lucrativa, Alexandre notou que havia poucos concorrentes estruturados no mercado. Na época, o mercado de chocolates artesanais era pouco profissionalizado, e boa parte dos concorrentes somente apareciam em datas específicas, como a Páscoa ou o Dia dos Namorados. O lucro da primeira encomenda foi de aproximadamente 500 dólares, e esse dinheiro foi o capital inicial para Alexandre criar a Cacau Show. O nome veio da antiga empreitada de sua mãe, que revendeu chocolates por alguns anos, mas acabou deixando a atividade para vender produtos e utilidades domésticas de porta em porta. Na época, a operação da Cacau Show se estabeleceu em uma sala na empresa dos pais do fundador, no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Porém, logo depois, ele passou a pagar aluguel pelo espaço. Seus primeiros equipamentos eram na maior parte do tempo adaptados, e até mesmo seu carro, um Fusca usado, teve os bancos de trás retirados, para acomodar as encomendas durante as entregas da empresa. Alexandre se orgulha em dizer que durante toda a história da empresa, em nenhum momento ele contou com capital externo ou empréstimos bancários. No começo, o processo de produção era bem precário. Ele e um amigo produziam e saíam vendendo as guloseimas em padarias, contando também com a ajuda de revendedores. Nos primeiros dias, os donos de padaria aceitavam vender os chocolates da Cacau Show de forma consignada, deixando as guloseimas ao lado do caixa. No momento do pagamento das compras dentro da padaria, os clientes eram surpreendidos pela presença do chocolate artesanal no caixa, algo não muito comum na época. E devido à surpresa, boa parte das pessoas comprava por impulso, principalmente pela apresentação dos chocolates caseiros, que despertavam a gula dos consumidores. Além disso, ele continuou com a venda domiciliar, entregando os chocolates de acordo com as encomendas. Porém, foi preciso mudar a estrutura de distribuição, pois para o tipo e custo do produto vendido, ficava muito caro o sistema de comissões e prazos de pagamento habituais ao canal de venda domiciliar. Foi nesta época que Alexandre optou por atender diretamente a pequenos pontos de venda, como bares e lanchonetes, sem contar com a intermediação de atacadistas ou distribuidores. Um de seus trunfos iniciais foi a experiência de sair vendendo pessoalmente de loja em loja, atividade que foi considerada insubstituível pelo empresário, pois graças a ela, hoje ele sabe exatamente como se vende chocolate. Ele conhecia profundamente o mercado e o perfil dos compradores, as dificuldades e oportunidades encontradas, podendo, portanto, preparar seus vendedores da melhor maneira para o dia a dia nas ruas. Além de vender o produto, ele buscou também informações técnicas, como fabricar, conservar, embalar e assim por diante. Nesta busca de aperfeiçoamento da qualidade do chocolate, ele fez cursos de vários tipos, desde aqueles oferecidos por grandes fornecedores e revendedores de chocolate em barra, até cursos tipicamente voltados para donas de casa. A prática é recorrente até hoje, e ele já cursou vários dos melhores cursos de fabricação artesanal de chocolate no mundo, principalmente na Bélgica. Por conta dessas qualificações, hoje, Alê Costa é um mestre chocolatier, com diploma e certificado internacional. Apesar de sua paixão e devoção ao chocolate, a empresa teve momentos difíceis. No verão de 1992, como é natural e ocorre em todos os verões com produtos à base de chocolate, a venda dos produtos da marca caiu acentuadamente. O produto parou de rodar no ponto de venda, e devido a sua curta vida útil, começou a estragar. Todos os produtos deteriorados foram trocados sem qualquer ônus para os varejistas parceiros. Até aí, era uma situação tradicional de verão, quando frequentemente é necessário colocar dinheiro na empresa. Foi então que a crise se instalou ao longo do restante do ano, porque não havia caixa suficiente para cobrir as despesas correntes. Mais uma vez, Alexandre não ficou reclamando, nem saiu atrás de empréstimos para cobrir as despesas. Ao contrário, ele buscou oportunidades de longo prazo. Como o fim do ano se aproximava, ele investiu na compra de uma máquina para fazer panetones, e os vendeu aumentando assim o seu leque de produtos. Além disso, ele montou quiosques improvisados em feiras de Natal, para oferecer não só seus chocolates, mas também produtos adequados à temperatura do verão, como salgadinhos e sucos, todos adquiridos de terceiros. Ou seja, quando a situação de seus produtos se complicou, a empresa mudou, de forma rápida e temporária, sua oferta ao mercado para poder suprir os problemas e sair em boas condições. A empreitada fez com que a empresa voltasse a ter caixa para poder então continuar reinvestindo em suas operações. Foi assim que, após quase nove anos, Alexandre conseguiu montar a primeira loja da Cacau Show, que foi construída no final de 2001, na cidade de Peracicaba, no interior de São Paulo. O negócio cresceu rapidamente, se tornando um grande sucesso, aproveitando a ausência de concorrentes diretos, enquanto navegava em um nicho pouco explorado. A empresa basicamente não tinha um grande concorrente, já que os tradicionais chocolates industrializados eram muito baratos, e as empresas estrangeiras atuavam em uma faixa de preço muito maior do que a da Cacau Show. Rapidamente, houve o interesse de pequenos empreendedores para abrirem filiais ou franquias do negócio. Foi assim que, após um estudo de franqueabilidade e viabilidade, as operações da Cacau Show foram padronizadas, assim como suas instalações, permitindo ser replicada indefinidamente. Tanto o layout das lojas e dos produtos, quanto a metodologia de vendas foram padronizados. Com essa padronização, um ano após abrir o sistema de franquias, a empresa já contava com 18 lojas. Logo depois, já eram 46, e na sequência, 130. Mais um ano, e totalizavam 230. O que fazia da Cacau Show a maior rede de chocolates finos do Brasil em número de lojas. Por conta do crescimento e do carinho para com os franqueados, oferecendo sempre bons produtos e uma boa preparação, em 2005, Alexandre foi condecorado, com o prêmio Melhor Franquia do Ano, na categoria Cafeteria e Confeitaria, dado pela Editora Globo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. No ano de 2006, a fábrica da empresa, que havia sido instalada em Itapevi, na Grande São Paulo, possuía 18 mil metros quadrados, e produzia 250 tipos de produtos. A Cacau Show se destacou ainda mais ao receber o selo de excelência em franchising, no bienio 2008-2009. Receber o selo de excelência em franchising significa que a empresa franqueadora recebe um atestado de sua real capacidade de praticar o sistema de franchising. As normas são impostas pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. A instituição reúne no âmbito nacional todas as principais empresas que trabalham com franquia. Em 2008, a Cacau Show ultrapassou a norte-americana Rocky Mountain e se tornou a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo. Mas, com um constante crescimento, sua fábrica quase não bastava para o tamanho da empresa. Por isso, Alexandre investiu 20 milhões de reais na ampliação da fábrica, dobrando o tamanho de suas instalações, chegando a 36 mil metros quadrados. Anos depois, a fábrica cresceu novamente, alcançando 55 mil metros quadrados de área construída. Em 2010, a Cacau Show chegou a mil lojas, através do sistema de franquias. E para comemorar, o próprio Alexandre lançou uma autobiografia contando a história da empresa. O livro foi batizado de Uma Trufa e Mil Lojas Depois. Inclusive, já fizemos um review sobre essa leitura em nosso canal. Hoje, a fábrica instalada em 2006 conta com 70 mil metros quadrados, sendo 55 mil metros quadrados de área construída. Além da área original, a empresa agora também conta com um total de cinco fábricas. Duas delas em Itapevi, uma em Campos do Jordão, uma em São Paulo e uma em Curitiba. E uma produção de mais de 12 mil toneladas de chocolate ao ano. A Cacau Show está em constante inovação e uma de suas especialidades são as trufas de chocolate. Em 2011, Alexandre Costa foi eleito o empreendedor do ano pela Ernest Young e foi o único brasileiro a representar o país no circuito mundial da premiação, realizada em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Na ocasião, o empresário foi um dos cinco finalistas entre mais de 50 concorrentes de todo o mundo. O espírito empreendedor de Alexandre Itadeu da Costa tornou a marca referência no mercado nacional. Para o francês Fabrice Lenu, um dos mais consagrados patissiers do Brasil, Costa é o Bill Gates do chocolate. Mas, para o empresário, tudo isso tem um significado ainda maior. Cada trufa, tablete ou bombom é uma forma de despertar o sorriso. Por isso, a Cacau Show se esforça ao máximo para oferecer uma variedade de produtos e sabores para todos os gostos e momentos. Ao longo dos anos, a empresa se mantém em constante inovação. Além de ampliar o leque de produtos da empresa, lançando ainda outras linhas de produtos, como chocolates finos artesanais, caixas especiais e gourmet, fondue, café, chás e cookies, a empresa também busca criar novos hábitos no consumidor brasileiro, como com a introdução da linha Intensidades, que contém mini-tabletes de diferentes graduações de cacau. Um mercado até então inexplorado no Brasil. De acordo com os padrões internacionais, quanto maior a porcentagem de cacau, melhor será a qualidade do chocolate. E a Cacau Show tem se esforçado para criar esta nova cultura gastronômica no Brasil. Em setembro de 2011, Alexandre Costa decidiu verticalizar a empresa e dominar todo o processo produtivo do chocolate, ao adquirir três fazendas de cacau em linhares no Espírito Santo. Chamadas São José, Ceará e Dedo de Deus, as aquisições tinham como objetivo suprir primeiro a qualidade e a quantidade de produtos na marca. Com isto, Costa expandiu sua atuação para se tornar o empreendedor do campo e conduzir a elaboração do chocolate desde o plantio até o consumidor final, gerando ainda mais empregos, agora também para os trabalhadores rurais. Em outubro de 2013, a Cacau Show ganhou um prêmio internacional. A empresa foi a vencedora na categoria Varejista do Ano de Mercados Emergentes, no World Retail Awards, uma das mais importantes premiações do universo varejista, celebrada no Sale Agra, em Paris. A Cacau Show concorreu com outras cinco empresas de diferentes países. Entre elas, a brasileira Marisa, a Demep Group da Indonésia, a Max dos Emirados Árabes Unidos, a Mr. Price Group da África do Sul e a Cefan do Paquistão. A categoria é composta por empresas originadas nos mercados emergentes, que se destacam mundialmente pela originalidade, inovação e trajetória de sucesso empresarial. Empresas brasileiras, como o Grupo Pão de Açúcar, já foram premiadas nessa categoria. A premiação é promovida anualmente durante o World Retail Congress, congresso com a participação de 1.500 grandes executivos de 45 países, que acompanham uma programação com mais de 150 palestrantes entre os principais nomes do varejo mundial. Desde setembro de 2013, a marca também passou a fazer parte da Cacau Par, holding criada pelo próprio Alexandre Costa. Além da Cacau Show, a holding também possui o controle de 50,1% da rede Brigaderia, contando com diversas franquias nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. A holding Cacau Par recebeu investimentos de 50 milhões de dólares e está apoiada em três pilares de atuação. Comprar empresas de pequeno porte com grande potencial de crescimento e ajudá-las a crescer de forma sustentável, trazer negócios do exterior para o Brasil e, por fim, a criação de novas empresas. A holding mostra a ampliação do leque de Alexandre como empresário e a consolidação de um empreendedor de enorme sucesso. Devido ao sucesso das empresas e sua qualificação como mestre chocolatier, Alexandre tem participado de diversos reality shows nacionais de culinária, sendo presença constante no Masterchef Brasil, o mais famoso deles. Atualmente, ele tem se dedicado também à realização de palestras e estudos de caso, em que ele conta sua trajetória e os segredos da empresa. Inclusive, ele foi objeto de um detalhado estudo de caso na plataforma meusucesso.com. Apesar do sucesso da Cacau Show, a empresa não esqueceu de sua responsabilidade social e criou o Instituto Cacau Show. Fundado em 24 de dezembro de 2009 em Itapevi, São Paulo, o Instituto Cacau Show tem o objetivo de promover serviços, programas, projetos de proteção básica e direitos socioassistenciais por meio de atividades educacionais, culturais, ambientais, esportivas, jurídicas e profissionalizantes, atingindo todas as faixas etárias. Com isso, o Instituto vem possibilitando uma melhor perspectiva de futuro à comunidade menos favorecida de Itapevi e região. Para aumentar o limite de atendimento, o Instituto Cacau Show realizou uma parceria com o Núcleo Betânia. Para tanto, reformou todo o espaço e hoje atende cerca de 500 pessoas, sendo 455 crianças e adolescentes, com armas de esporte, informática e reforço escolar e quase 50 jovens idosos, com arte, terapia, alongamento e música. Já as instituições de Itapevi, cadastradas no Instituto, receberam a doação de 52 toneladas de chocolate, atingindo uma média de 36.650 pessoas por mês, somente no ano de 2011. Outra ação que rendeu bons frutos foi a campanha do agasalho do Instituto Cacau Show, que arrecadou 600 cobertores entregues no período de inverno à comunidade menos favorecida da região. O Instituto conta com verba adivinda de palestras do próprio Alexandre, realizadas em todo o Brasil, além do dinheiro arrecadado com a venda de seu livro Uma Trufa e Mil Lojas Depois, lançado no final de 2010. O objetivo é continuar divulgando o Instituto, aumentando seu leque de oportunidades e atividades. Atualmente, Alexandre continua expandindo suas operações e sua história tem inspirado milhares de brasileiros. Não apenas por sua trajetória de sucesso, mas pela inspiração que ele causa em pequenos produtores artesanais que enxergam ser possível transformar um negócio caseiro em um colosso empresarial. A história de Alexandre é mais uma história que merece ser contada por nosso canal e foi uma sugestão de nosso inscrito Elísio Ferreira. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.